Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala. E hoje novamente eu quero compartilhar com vocês a alegria pela minha mais nova aquisição. E será que vocês iriam reconhecer o personagem pela caixa sem o nome estar escrito aqui? É ele, é o Deadpool, produto oficial licenciado pela Marvel, acabou de chegar da Fantoi. Aliás, esse foi um dos produtos mais vendidos na Comic Con Experience. Então dá uma corrida lá, porque com certeza esse vai acabar muito rápido, se é que não acabou já. Porque vendeu demais na Comic Con 2015. Eu vou rapidamente virar a caixa, para que vocês possam ver todos os lados. Está aqui o endereço da Iron Studios, a empresa brasileira que produz esse produto. Aqui na parte de baixo, temos como sempre, bandeirinha do Brasil, Iron Studios. Na parte de cima, olha só que bacana, Al Somnus Inside. Ah, só podia ser o Deadpool mesmo. Tem que ter frases engraçadas quando a gente fala em Deadpool. Aqui dentro, olha só, olha só, não falei? Oh my God, thank you so much. Oh meu Deus, muito obrigado mesmo. Tipo ele agradecendo, como se estivesse recebendo um Oscar, por causa da estátua dele. E aqui nós vamos ter, eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Vamos ter este rosto aqui e este rosto aqui. Vai ter o rosto deformado e este rosto aqui com a máscara. Está aqui a Art Scale 1 para 10, fabricada em Polistone e é edição limitada. Está aqui o Deadpool aí dentro. Muito legal, essa caixa está bem bacana. Para quem não sabe, o nome real do Deadpool é quase uma internet, porque é www. É Wade Winston Wilson. A Marvel adora isso. Ela adora colocar a mesma letra, nome, sobrenome, etc. Mas vamos abrir rapidamente, que eu sei que vocês querem ver como que está o Deadpool aí dentro. Deixa eu tirar aqui da caixa. Pronto. Dessa vez foi facinho, hein? Foi bem fácil dessa vez. Vamos cortar aqui na lateral. Tem um adesivo aqui, que ele é fixado lateralmente. Então é só você cortar. Corta com cuidado para você não se machucar. Eu vou primeiro cortar essa parte de trás, porque aqui é onde tem a base. A base geralmente vem na parte de trás, na embalagem da Iron Studios. Deixa eu mostrar para vocês. Tirar aqui da embalagem. Olha só. É um pentágono. Bem simples em cima. E na parte de baixo tem o nome, Deadpool. Está aqui Wolverine, porque é da HQ do Wolverine. Esse Deadpool, esse desenho do Deadpool, é da HQ do Wolverine. Mas é a mesma roupa, o mesmo traje, que ele vai usar no filme. Então saindo o filme, deve valorizar demais esse produto. Bem legal a base. E agora que eu cortei o adesivo, é só puxar assim. Pronto. Tirei essa proteção aqui da frente. Agora sai o Deadpool, que está embalado aqui dentro em plástico. São mil proteções que vêm. Olha que bacana. Vamos tirar aqui a cabeça também. E vamos tirar a espada. Claro, tem a espada. Olha a espadinha. Que bacana. Gente, é impressionante como tudo é muito bem feito, nos mínimos detalhes. Olha só. A espada aqui, essa parte preta e vermelha, como é mesmo o Deadpool. São as cores do Deadpool, preto e vermelho. A parte aqui, dourada. Olha só que real. Que perfeita. Muito legal a espada. Deixa a espada aqui de lado. Ele tem outra espada aqui nas costas. Aqui está sem, porque a espada que tirou ali, é claro, que a gente pode colocar na mão dele. Está aqui o Deadpool com a arma. Olha só. A arma com o silenciador, é isso? Para que ele quer silenciador, se ele gosta mesmo de fazer barulho? Olha só que bacana. Repare os detalhes aqui. É tipo um Batman também. Ele tem um cinto de utilidades. Olha o logo dele aqui na frente. Que perfeito, gente. É muito perfeito. Olha isso, que legal. Caramba. Muito bacana mesmo. Olha só. Ele tem tudo. Tem todas as armas que ele usa. Tem faca. Tem tudo, gente. É uma réplica perfeita. Não tem o que falar. Olha que legal. Aqui a fixação na base. Eu vou mostrar na base para vocês, é claro. Primeiro eu quero mostrar aqui todos os lados. Tem o coldre aqui. Tem outra arma no coldre. Gente, tem 200 armas aqui. Só de arma aqui já tem uma fortuna. Porque ele tem uma arma aqui no coldre. Tem duas espadas. Tem uma arma aqui na mão. Tem granada. Reparem que tem granada aqui também. Tem uma granada de... Aquela frag grenade que eles chamam aqui do lado esquerdo. Do lado direito aparentemente é uma granada de fumaça. Ou é aquela granada de luz e som. Não dá para ter certeza. Mas muito legal. Muito bem feito. E assim fica muito louco também. Olha só. O Deadpool. Sem a máscara. Olha os olhos, gente. Olha a perfeição. Dos olhos, da pele, dos dentes, nariz, orelha. É tudo muito perfeito. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Olha a cabeça. Que louco. A arma também é muito legal, né? A espadinha nas costas é muito legal. A cabeça é magnética, ok? Então é só você puxar que ela solta. Mas você encostar, ela já prende. Olha que ela aguenta o próprio peso. Porque a cabeça é magnética. Bem legal. Vamos colocar na base agora? Colocar na base. Claro que não tem segredo. É só encaixar o pé no furinho aqui. Pronto. Ele já está na base. Vamos colocar aqui para vocês verem. E fica bem legal assim com a espadinha na mão, não fica? Olha só que louco. Lembrando que o Deadpool não é um mutante. Ele tinha câncer e passou por um tratamento, entre aspas, onde recebeu o poder de cura do Wolverine. E agora, por causa da constante regeneração das suas células, ele tem o rosto todo deformado. Outro efeito colateral do tratamento é que ele tem múltiplas personalidades. Isso foi abordado de forma muito engraçada no jogo do Deadpool. Eu cheguei a fazer vídeo do jogo do Deadpool. Lembrando, para quem está procurando esse item, dá uma olhada na Fantoy. O link direto está aí embaixo, na descrição do vídeo. A loja é muito confiável. Os caras entregam em todo o Brasil. Conheço o dono da loja. Eu não falaria da loja se a loja não fosse realmente muito confiável. Caramba, eu gostei demais desse Deadpool. Eu queria muito ter um Deadpool. Não tenho Deadpool ainda. Esse é o meu primeiro Deadpool. Muito legal. E olha aí com a máscara como fica legal também. É muito normal, no jogo e no HQ, o Deadpool fala chimichanga. Muita gente nem sabe o que é chimichanga. Chimichanga é um especial de burrito que tem lá no México. É muito popular no México. Na verdade, ele nem gosta tanto desse burrito. Ele tem fixação pela palavra. Ele adora a palavra chimichanga. Toda hora ele fala chimichanga, chimichanga. Aí, porque ele gosta da palavra, ele acaba gostando da comida também. Ele acaba gostando do burrito também. Uma curiosidade interessante é que o Deadpool, uma vez, foi amaldiçoado pelo Loki. O Loki deixou o Deadpool com o rosto do Tom Cruise. Foi essa a maldição. Eu não sei se isso é bem uma maldição, mas tem essa história no HQ. E aí, fica muito feio assim? O que vocês acham? Gente, o Deadpool é tão maluco que o cara é apaixonado pela morte. Só pra vocês terem uma ideia. Isso é abordado no jogo também do Deadpool. E ele parece ser o cara. O Deadpool é o cara. Mas ele tem medos muito estranhos. Ele, por exemplo, tem medo de vaca e de galinha. E é vaca e galinha aos animais. Não são aquelas de baile funk que vocês estão pensando, não. Gente, adorei esse aqui. Tá muito legal. Demais informações tem aí embaixo, na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se possível, deixe seu comentário. Não esqueça de compartilhar também. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Você pode compartilhar no Twitter, no Facebook ou em qualquer rede social. E hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui! E aí E aí E aí E aí Amém.